Atenção, tudo que acontece na nossa vida, existe a história, existe o fato. O fato é aquilo que é incontestável. Qualquer pessoa que olhar para aquilo ali vai falar a mesma coisa. Então, a blusa da Luísa é verde, é incontestável. A blusa da Luísa é verde. Qual a história que a gente conta sobre isso? A Luísa usa verde porque ela falou que está dentro da paleta de cores dela. A Luísa usa verde, na verdade, é por falta de opção. A Luísa usa verde, na verdade, é para contrastar com branco. Quantas histórias a gente pode contar sobre uma blusa que é verde? Mas qual é o único fato real sobre essa história? Sobre tudo isso? Porque a blusa é verde. É a única coisa que a gente pode concluir. Cada pessoa conta uma história diferente sobre os fatos que aconteceram na vida delas. Então, o fato é que o cara me traiu. Esse é o fato. Qual a história que eu conto? Porque eu não sou suficiente, porque nunca dá certo comigo, porque foi sempre assim. Quantas histórias a gente pode contar sobre o mesmo fato? E aí, um processo diferente para você começar a avaliar sobre o seu passado, porque a gente está falando do passado. Uma forma diferente de você olhar para isso e trabalhar isso, é se perguntar quais histórias eu estou contando e que eu nem sei. Quais histórias eu estou presa nelas? Atenção nessas duas perguntas. Quais histórias eu estou contando e eu nem sei? Eu não estou consciente para as histórias que eu estou contando. E quais são as histórias que eu estou efetivamente presas nela? E aí, fatalmente, eu caio na pergunta de... Eu estou sabendo que isso é só uma história? Eu estou consciente de que eu estou contando histórias? Eu estou consciente das histórias que eu estou contando? Mais uma pergunta. Quais são os benefícios que eu tenho? Quais são os ganhos que eu tenho de contar essas histórias? Me manter na zona de conforto? Não ter que agir? Ser a coitadinha? Ficar no vitimismo? Não, Luísa, eu não quero... Não, isso não é ganho. Ficar no vitimismo não é ganho. É. Você tem a pena das pessoas. Você tem o amor do papai e da mamãe. Sempre existem ganhos inconscientes em cima da nossa autossabotagem. Se eu estou me sabotando, eu tenho ganho nisso. Se a gente começar a ficar consciente para os ganhos... Se a gente ficar consciente para os ganhos inconscientes, tem muito mais chance de a gente conseguir sair desse caminho. Quando você estiver presente para isso, você vai começar a perceber coisas muito pequenas na sua vida. Por exemplo, você vai chegar para alguém e falar assim... Ai, amiga, eu não pude ir no seu aniversário. Você está presente e vai falar assim... Por que eu falei isso? Que mentira, gente. Eu não pude ir. Eu não quis ir. Eu estava com preguiça de ir. Por que eu falei isso? Qual ganho que eu tenho em mentir uma coisa tão pequena? Manter o amor da minha amiga. Manter a amizade da minha amiga. Eu tenho ganhos. Mas eu menti. Por que eu não falei para ela? Putz, amiga, nossa, eu tive zero força para ir no seu aniversário. Não é falta de amor, não, tá? Não tive força mesmo. Nó, cansadaça. Realmente, não priorizei seu aniversário. Por que eu não posso falar isso? Porque eu quero parecer bem. Tudo que a gente faz é para parecer bem. Eu quero parecer bem para as pessoas. Então, quando você fica presente, consciente, para os ganhos inconscientes... Você começa a ter mudança de atitude. O primeiro passo é você falar, putz, fiz de novo. E depois você fala, putz, fiz de novo. Não é possível. Gente, mas fiz de novo. Aí, só lá para tanta vez, com o número X lá, sei lá, pela décima vez... É que você fala assim, nossa, dessa vez eu agi diferente? Nossa, dessa vez eu não menti para minha amiga? E você vê isso nas pequenas coisas. Tchau, 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 tchau.